Vou rodar mais um Ele vai vir agora, tá ligado? Falei que o homem ia vir, hein? 20 moedinhas inteirando da Konami Olha lá, 100 moedinhas 20 foi da Konami Voltando 28 pack Respeita a perna veia Respeita a perna veia Respeita a perna veia É tu, caralho Falei que o homem ia vir, porra Vou te mostrar a foto do homem aí, porra Geraldo fortaleceu aí, brigadão, hein? Quem acredita? O Heitor Veio ou não veio? Perna veia, você? Perna veia falou que não Não acreditou Gugu também não Eu fiquei debochando A Donai falou, veio sim Donai, na moral Todos os três são meus amigachos A Donai é pica É nóis, trova Deixa o like aí, se inscreve, hein? Tamo junto